Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vim aqui então com mais uma resenha de um livro bastante especial que será lançado no mês que vem, em setembro, pela Companhia das Letras, mas que já foi enviado pela tag Curadoria, que é o mapeador de ausências do Miyakoto, o último publicado por esse grande escritor moçambicano. E antes de eu comentar um pouquinho sobre o livro, minha experiência de leitura e de indicá-lo para você, eu vou pedir que nesse momento do vídeo você dê uma pausa nele para se inscrever no canal se ainda não for um inscrito regular. Assim você me ajuda e muito ajuda o meu trabalho a continuarmos por aqui divulgando literatura e comentando sobre nossas experiências. Então é isso, bora lá agora, porque realmente temos muito a falar a respeito desse livro aqui que é grandioso, assim como o seu escritor. O seu protagonista, Diogo Santiago, sai de Maputo, capital de Moçambique, e vai até beira, sua terra natal, para receber algumas homenagens ali. Ele que é professor e também escritor, e o seu pai também foi um poeta muito famoso e aqui aclamado. Chegando à cidade beira, e é esse evento para o qual ele foi até lá, ele é recepcionado pela mestre de cerimônias, a Liana. Mas ali ele não apenas vai participar do evento, como também vai receber de Liana alguns documentos do passado envolvendo a sua própria família. É em contato com tais documentos que ele começa a mapear a história, então, desses seus entes. Porém, olha só o que ele diz logo no início do livro, que intercala capítulos. Então, em um capítulo, é a primeira pessoa do Diogo, ele contando o que se passa em 2019, porque temos dois tempos narrativos, então 2019, o seu tempo, e também 1973, quando ele retorna ao passado no qual a sua família viveu. E aqui, então, ele está dizendo, E isso se faz muito importante para a gente logo do início do livro, vejam que eu estou no iniciozinho dele, mas também ao longo de todo o livro, porque o papel da literatura, da poesia, da escrita, se faz muito importante em relação às lembranças, às memórias individuais, aqui do Diogo, mas também coletivas. Eu rapidamente vou comentar as capas que temos, tanto dessa edição que saiu pela Tag, quanto a edição que será comercializada pela Companhia das Letras, que é essa daqui. Eu amei a da Companhia das Letras, porque temos essa ideia de várias camadas ali, com essas pinceladas, essas cores. Aqui nós também temos isso, sobretudo aqui atrás, e eu gostei porque temos uma árvore relacionada à literatura, à poesia, aos papéis, à escrita, aos documentos. E isso tudo porque eu estou destacando, porque o que eu mais gostei no livro é que se faz evidente a existência de várias camadas interpretativas. A primeira delas, a mais superficial, que é essa justamente que eu já entreguei para vocês, Diogo Santiago, que retorna à sua cidade natal, reencontra o passado de sua família e está ali para uma homenagem, mas não apenas para isso. E ali ele volta a encarar as lembranças de pessoas que fizeram parte de sua vida. Então, do seu pai, que era um poeta considerado subversivo e que tanto causou ali no passado e ao qual esses documentos estão ligados, e muito. Aí a segunda camada que temos é a história que se passa em 1973 e que será revivida através desses documentos ao qual Diogo tem contato. E eu contei para vocês que nós temos capítulos intercalados, não é mesmo? Então, temos um capítulo narrado por Diogo em 2019, aí depois o próximo já é um documento que ele está lendo, que se passa em 1973, aí depois o terceiro capítulo volta para Diogo e assim sucessivamente. Aí a terceira camada do livro, e olha só que interessantíssimo, traz a história recente de Moçambique, do país. Isso porque como pano de fundo, como contexto da história, temos dois acontecimentos importantes, relevantes aqui de Moçambique. Então, a independência de Portugal, porque Moçambique foi, assim como o Brasil, colônia portuguesa, e também a guerra civil. E esse contexto, gente, se arrastou até a década de 90. Vejam, muito tempo. Os efeitos foram a destruição da infraestrutura, invasões de países fronteriços, pobreza extrema, e constantes migrações populacionais dentro do território, então, de Moçambique. E aí, depois de tudo isso, nós também temos aqui como pano de fundo, muito presente, porque a história se passa em 2019, o desastre natural que foi o ciclone Idai. Ele aconteceu recentemente, em 2019, e devastou grande parte de Moçambique. O seu centro foi justamente a cidade de Beira, que é aqui o pano de fundo, né, é o ambiente, devastando cerca de 90% do território. E ele acontece aqui, tá, durante a história, por isso que eu também trouxe como outra camada a ser interpretada aqui nessa terceira que eu estou levantando com vocês. E aí, não apenas Diogo está tentando reconstituir o passado de sua família, mas também Liana. E nós temos, com isso, a quarta camada interpretativa no livro. Porque a sua história se entrelaça com a história do seu país, e nisso surge algo da escrita do Miyakoto que eu amo de paixão, que são as simbologias relacionadas à terra, à água, sobretudo aqui o rio é muito presente, mas, sobretudo, os traços fantásticos. Sim, nós temos isso aqui, a proximidade com o que é a ficção, o que é o lírico, até porque a poesia é muito abordada, já que, principalmente, o pai do protagonista foi um grande poeta. Mas, enfim, isso é algo realmente da obra do Miyakoto. E aí, vamos para a quinta e última camada interpretativa, que é a da autoficção, ou da ficção inspirada em realidades. Até no início do livro aqui, nós temos uma nota do autor que diz, esta narrativa ficcional foi inspirada em pessoas e episódios reais. Por outras palavras, nesse livro, nem gente, nem datas, nem lugares tem outra pretensão que não a de serem ficção. Mas, de todo caso, tem aí a inspiração. Segundo o autor, Beira, sua cidade, também natal, é um lugar onde ele volta sempre que precisa renascer. Então, de certa forma, todo o entrelaçamento do livro com a história de Moçambique nos traz muito, também, da vivência do Miyakoto. Agora, sobre ausências, que, na verdade, podem muito bem ser presenças. E, tantas vezes, elas o são. Nós temos o título, né? O mapeador de ausências. O Diogo é, justamente, o mapeador de certas ausências. Vocês já pararam para pensar que alguns documentos, até mesmo coisas, que a gente escreve hoje em dia podem, um dia, não mais existir, mas que, porventura, podem chegar a resistir ao tempo e chegar nas mãos de outras pessoas no futuro. Até o seu retorno à cidade natal, o Diogo, ele não tinha acesso a esses documentos. Portanto, era um passado ausente. Só que se fez muito presente quando ele, justamente, teve conhecimento desse conteúdo. Por isso que a questão da memória, privada aqui, mas também a coletiva, é muito levantada. Porque também vai falar sobre regimes ditatoriais, como a ditadura salazarista. Vai falar sobre um período muito conturbado, que foi a Guerra da Independência, a Guerra Civil. E são momentos, realmente, assim, importantes para serem discutidos aqui na história. Mas essa abordagem se dá no sentido de que esse passado não deve ser esquecido. portanto, não deve ser uma ausência. E aí, entramos em algo muito bonito no livro, que são as várias memórias que o compõem. Não apenas de Diogo, mas de seus familiares, também dos familiares de Liana. A partir de vários registros, como diário, cartas, relatórios oficiais, nós temos acesso a essas outras vozes, de tantos outros personagens. Veja que interessante aqui um exemplo do livro. Em determinado momento, uma personagem ouve um testemunho que ela vai ditar para o Diogo e o Diogo, por sua vez, vai transcrever. São pontes que constroem, revivem memórias. A importância histórica do não esquecimento aparece aqui para a gente não apenas no contexto de Moçambique, mas nós, leitores brasileiros, e eu posso falar por mim mesma, nós podemos visualizar aqui sofrimentos também existentes no nosso passado, no passado do nosso país, como a ditadura. Inclusive, isso também se liga à questão da literatura, da importância da poesia, porque em determinado momento, um personagem vai dizer que o melhor que pode acontecer com um livro é ele ser proibido. E por fim, gente, que na verdade não deveria ser um fim, infelizmente tem que ser, aqui nós temos um livro que aborda temas como a sexualidade que não atende a heteronormatividade, racismo, memórias da vida privada, e também do coletivo, a história de um país que não deve ser esquecida, e tudo isso por meio de uma escrita que, sobremaneira, vai sugestionar as coisas. O papel do leitor é de recolher os retalhos que ele vai ganhando através da leitura, e compor esse cenário inteiro que é tão rico de vozes, de perspectivas. Enfim, pessoal, gostei muito dessa leitura. Fica aqui a minha forte indicação do livro que está para sair, está fresquinho aqui para a gente, para nós leitores brasileiros, e nesse momento do vídeo eu vou agradecer e muito a presença dos madrinhos, que são os apoiadores do Literature, lá pela campanha de financiamento coletivo do Catarse. Em troca, eles recebem conteúdos literários exclusivos. Vou deixar o link para vocês dessa campanha aqui no box da descrição, assim você pode conferir o que pode receber em troca de se tornar um apoiador do meu trabalho. Então é isso, vamos ficando por aqui, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho